Meu nome é Ernesto, eu sou professor aqui no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos desde 1994. Especificamente no meu caso, eu estudo sistemas eletroquímicos. Mas o que é sistema eletroquímico? Toda bateria é um sistema eletroquímico, toda célula fotovoltaica é um sistema eletroquímico. Muitos sensores são sensores eletroquímicos. E o que limita isso? A limitação dos dispositivos, da construção desses dispositivos, são novos materiais. Então, novos materiais que, primeiro, se eu estou falando de sustentabilidade, eles têm que ter baixo impacto ambiental, eles têm que ter alta durabilidade e eles têm que ter um preço acessível para o desenvolvimento da tecnologia. Então, é dentro desse contexto que eu trabalho. Eu trabalho com o desenvolvimento desses materiais para os dispositivos eletroquímicos. Então, eu não trabalho especificamente com um único tipo de dispositivo, nem só com bateria, nem só com célula fotovoltaica, mas eu trabalho com materiais que podem ser usados hora num, hora no outro. Quando a gente fala de novos materiais, o que de novo tem num material? Porque a gente sabe que são alguns elementos químicos, alguns, uma centena, por volta de uma centena de elementos químicos, e com esses elementos químicos é feito tudo o que a gente conhece na natureza. Mas, não é só o elemento químico que determina a propriedade final de um material. O que determina a propriedade do material é o arranjo. Um cientista se perguntou, lá no finzinho da década de 80, o que acontece quando eu empilho uma ou poucas, uma de uma a dez monocamadas de metal, e coloco uma segunda monocamada de um metal diferente, e vou repetindo essa estrutura. E o que ele observou são propriedades que não tem nada a ver com metal puro e não tem nada a ver com as ligas de metais. Qual foi a pergunta que a gente se fez? Se é que essa estrutura, essa que a gente chama de heteroestrutura de metais empilhados, poderia ser usado, por exemplo, para a conversão de energia também, num tipo de dispositivo que nós chamamos de célula combustível, que lembra muito uma bateria. Bom, na célula combustível, o que acontece é que você o tempo inteiro injeta combustível. Então a reação não precisa parar, ela pode funcionar continuamente. Certo? Claro, isso é um dispositivo em desenvolvimento, muita gente trabalha com isso. Então qual foi a nossa contribuição? A pergunta que nós fizemos foi substituir um dos materiais, o material do anodo, onde ocorre uma reação de oxidação, substituir uma liga metálica por essa estrutura empilhada. E o que a gente observou são resultados, de uma forma normal, entre duas a quatro vezes, com desempenho superior de duas a quatro vezes. E, além disso, ele, sobre essa estrutura, sobre esse eletrocatalizador, ocorrem reações que normalmente não são observadas. Por exemplo, a gente observou a quebra da ligação carbono-carbono do etanol. Bom, então o material está acabado, temos uma patente? Não. Porque a gente fez isso em superfícies planas. Então agora a gente precisa aprender a fazer uma estrutura que a gente chama de nanocebolinhas. Porque no material, no dispositivo comercial, na célula combustível, que vai ser usada no mercado, não é uma placa, é uma bolinha muito pequenininha. E aí eu preciso aprender a fazer agora, não uma, mas N estruturas metálicas concêntricas de uma cebola. Quer dizer, nem o arranjo. O arranjo que a gente construiu, ele é um modelo dessa nova estrutura. Então é um indício que vai funcionar. Mas agora a gente precisa construir a nanocebolas e verificar se elas funcionam como a gente imagina que elas vão funcionar. Tchau. 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 Tchau.